Levada ao movimento rítmico das palhetadas É ela que vai definir o estilo da música que você vai estar tocando Ela que vai definir o ritmo, são os movimentos Os movimentos que definem o ritmo E como são geradas essas levadas? São através dos movimentos ordenados e sincronizados que você vai aplicar Você vai ter uma mecânica, vai ter um segmento para fazer movimentos que vão gerar essas levadas Então existem alguns tipos de levadas Mas eu vou falar das principais, aquelas que são direcionadas para o samba e pagode Porque esse é o nosso foco Então para você entender melhor o que são as levadas, eu vou mostrar aqui Por exemplo, uma levada padrão, uma levada que se chama de básica A levada de pagode, básica e padrão Por que a gente chama de levada básica e padrão? Porque ela é uma levada que você pode tocar qualquer música Olha o segredinho aí Por mais que a música seja dolente, seja partido alto, seja outra levada Você pode tocar nessa palhetada Claro que é bom você sempre usar a levada adequada a cada música Mas essa é uma levada que você pode criar e fazer qualquer música com ela Então vamos lá, olha a levada padrão de samba e pagode Então vamos lá, olha a levada padrão de samba e pagode Então vamos lá, olha a levada padrão de samba e pagode Traz uma levada básica Levada é isso, é o ritmo que você vai aplicar na música Vamos lá para uma outra levada Uma levada de samba dolente Essa é uma levada de pagode dolente Nós temos a levada também de parte do alto Eu estou fazendo o mais básico possível Para vocês entenderem Dá para você acrescentar várias variações e dar uma melhorada Nós temos também a palhetada de samba e enredo Então vamos lá, olha a levada padrão de samba e enredo Mais uma levada assim também utilizada no samba e pagode Na roda de samba, naquela brincadeira com os amigos É a palhetada de samba rock A levada Essas são as levadas mais utilizadas no samba e pagode E tem também a levada lá, usada mais na Bahia Ou no tempo de carnaval Que é a levada de swingueira Que é assim Então essas são as levadas Então você entendeu agora o que é a levada A levada é o movimento ritmado das palhetadas Palheta, palhetada, que o pessoal chama de batida Alguns chamam de batida, mas na verdade são palhetadas Então esses movimentos com a palheta Gera as levadas Então como você aprende a forma exata dos movimentos Para gerar cada levada Esse é o grande segredo A grande dificuldade das pessoas Para poder fazer as levadas palhetadas O ritmo correto É entender os movimentos Então para você aprender a fazer a palhetada Exatamente a levada correta Você tem que aprender a mecânica dela Então a mecânica dela para você aprender Você tem que ter uma fonte Você tem que ter alguém com o método para te explicar Como é que você sabe que você está encontrando dificuldade Quando você bota uma música para ser reproduzida lá No MP3, no seu computador, no seu celular E você começa a fazer a levada juntamente com aquela música E no caso Você vê que você fica mais atrás da música Ou você fica mais à frente Ou então ela fica com ritmo diferente Então isso quer dizer o que? É característico que você não aprendeu a levada correta Você não faz o movimento correto Grava isso A levada é o movimento ritmado da palhetada Você só vai conseguir executar a palhetada Se você tiver exatamente esse movimento Ritmado da palhetada Entendeu? Então você precisa aprender Entender, aprender e executar Para depois aplicar Isso é o segredo O segredo Você que está de repente já na fase de palhetada Ou então você vai começar do zero Para aprender O segredo é esse Entender Aplicar Para executar Tá bom? Então ó Para você aprender a levada Você tem que ter um método Um método bom Como é que você vai identificar qual a levada É utilizada em determinada música? Isso é muito simples Você vai precisar de duas coisas Primeiro Conhecer Aprender E executar as levadas Se você não conhece As levadas Se você não conhece a levada de pagode padrão Palhetada básica Como você quiser chamar De pagode dolente Partido alto Semerredo Samba rock Swingueira Calangueada De choro Tem outros vários Mas vamos falar dessa história Que a gente está focado Que é mais utilizada sendo pagode Se você não conhecer Já na sua mente Essas palhetadas Não conseguir executar Como é que você vai conseguir Identificar na música? É lógico isso É uma coisa lógica Tem coisas que são lógicas Então Para você Identificar A levada da música O segundo item é esse É você ouvir E conseguir identificar Quando você já estiver Fazendo todas as levadas Provavelmente O seu ouvido já vai estar aguçado Para entender cada uma delas E você vai identificar Prontamente A música A música A música A música Perfídeo